Hoje a gente vai tratar sobre habitação, arquiteta e professora da Universidade de Pernambuco, Rafaela Cavalcante, o presidente do CREA Pernambuco, Adriano Portela, o presidente da ADEME Pernambuco, Avelar Loureiro Filho. Rafaela, bom dia. Obrigado pela participação. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Avelar, Adriano. Vamos conversar. Presidente Avelar, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, Aldo. Bom dia, Rafaela. Rafaela, bom dia, Adriano. Bom dia, ouvinte. Presidente, Adriano, obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor. Bom dia, Aldo. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Avelar. E a todos que vão nos acompanhar nesse debate que vai ser extremamente enriquecedor. Nós, a título de registro, quando a gente faz o convite para o debate, quando a produção contacta com vocês, a gente convida o máximo para falar sobre o assunto. Convidamos representantes da Prefeitura do Recife, os representantes do governo do Estado, mas tanto a Prefeitura quanto o Estado alegaram que, no momento, na hora, nesse instante, não tinham como atender a nossa demanda. O assunto está aí e a gente vai, claro, debater. Claro que o debate de hoje, Avelar, Rafael e Adriano, sempre a gente faz aqui. Acho que por outras oportunidades, Avelar já veio aqui, a gente já conversou, o episódio mais recente daquele incêndio ali na favela do Pina coloca uma sequência de perguntas que a gente nunca tem porque envolve o setor público e o que mais chama a atenção é que parece que a gente está tratando como normal. Um cartão postal, ali você vem para a Boa Viagem, está lá, ponte bonita, ponte estalhada. E uma favela ali, as pessoas não ligam mais para nada, faz parte também do cenário. Só que o problema, ele é bem maior. Eu lembro, e vocês vão lembrar aqui, que na campanha eleitoral de 2020, nós tivemos embates, inclusive na televisão, do prefeito João Campos, da então candidata Marília Reis, prometendo acabar com favela, com palafita, sempre existem essas promessas e, pelo menos a maioria das vezes, promessas não são cumpridas. Vamos lá. Rafaela, permita-me, Adriano e Avelar, começar com Rafaela. Tem solução para esse problema de favelização aqui do Recife, da região metropolitana, do Estado? Qual é o entendimento de vocês, da academia, para esse tipo de problema em pleno século XXI? Bom, Aldo, problema curto prazo não tem. É preciso que o problema habitacional do país, de Pernambuco e do Recife, de todas as cidades, na verdade, do Brasil, o déficit habitacional é um problema mundial, na verdade. Segundo a ONU, hoje, mais de um bilhão de pessoas moram em habitações subnormais, com tendências para 1,6 bilhões até 2030. Nós já temos hoje, em Pernambuco, um déficit habitacional de 300 mil habitações e, em Recife, a tendência é chegarmos a mais de 115 mil habitações, necessidades de habitações até 2030. 300 mil é Pernambuco, não é? 300 mil hoje. Em Recife, até 2030, teremos 200 mil habitações, um déficit habitacional de 200 mil habitações. Está aí, não é? Está aí. Então, assim, é preciso que a habitação, enquanto direito, e a gente insiste em falar aos quatro ventos, que a habitação, direito à habitação, não é um favor que o município, não é um plano de governo. Na verdade, deve ser um plano do Estado, deve ser uma política pública, deve se implementar uma política pública a longo prazo. Então, a gente sabe que é um problema difícil de se resolver, não se resolve assim, com promessas, porque é um problema estrutural que envolve uma série de questões para além da habitação. Então, existe a questão da educação, do desemprego, da falta de renda, e aí é o que você fala, a gente, normalizou a miséria. E quando a gente tem uma sociedade que normaliza a miséria, a gente está com um problema sério. Quando você fala essa questão do tempo, não é possível que... Avelar, você que é construtor, em 20 anos, se eu tenho uma política pública voltada para resolução de problemas, saúde, educação, habitação, não dá para resolver, não, Avelar? Iniciativa privada, você constrói um prédio em quanto tempo? Cinco anos? Quatro anos? Três anos? Um prédio hoje a gente constrói em 15 dias. As tecnologias, um prédio desse com 16 pavimentos, 15 dias, a gente constrói. Mas aí, como a professora falou, como a Rafaela falou, o problema é mais complexo. Primeiro, a gente tem que entender como é que ele se formou ao longo do tempo. A gente tem que remontar talvez a década de 50, 60, o êxodo rural no Brasil, que, diferente da China, não foi planejado. Na China, a China era rural e se transformou urbana numa geração, mas com planejamento. E aqui não houve um planejamento, o país não se planejou, houve um inchaço das cidades e não de forma aleatória essas habitações se colocaram num primeiro momento na periferia da cidade, nos terrenos vazios que existiam e daí nascem os morros ao redor de Recife, a povoação desses morros. E, em seguida, a gente tem esse fenômeno caminhando mais para o centro da cidade e atrás do emprego. E aí, essas regiões, em todos os bairros, a gente tem habitações subnortais, normais e que se formou isso. Então, também coincidiu nesse período do crescimento populacional do Brasil. A gente, eu me lembro, sou das antigas, na década de 70, na Copa de 70, era 90 milhões em ação e hoje são 215 milhões em ação. A população cresceu e as cidades incharam. Hoje, a gente tem uma boa notícia. O problema não tende a aumentar tanto no sentido do aumento da população. A população mundial está estabilizando, a brasileira também, rapidamente, a europeia já está regredindo e a gente, pelo menos, não vai ter o aumento do contingente, a não ser que a miséria continue aumentando, que é outro aspecto que vem conjugado com a subhabitação, com todas as questões sociais. Então, esse é o primeiro ponto positivo. Tecnologia, a gente tem para fazer, como eu falei, aí é rápido. O que a gente tem que ter a decisão política, política não no sentido de uma gestão, mas da sociedade cobrar isso como sendo uma necessidade independente. O que é de Estado, não é? De Estado, é aquela história. Todos os candidatos a governador, sem exceção, têm que colocar no seu plano de governo que temos que criar um fundo estadual de habitação. Pernambuco não tem esse fundo verdadeiramente, ele pode ter até no papel, mas até num debate recente com as pessoas ligadas ao tema, tem 5 milhões por ano, 5 milhões dá para fazer 50 habitações, não resolve nenhum problema da rua XYZ. A gente tem que ter algo permanente como em São Paulo existe Estado e município de São Paulo há décadas que faz com que os recursos do Minha Casa Minha Vida, veja lá, os recursos subsidiados migrem todos para São Paulo que é o que tem menos déficit proporcional. Exato, é proporcionalmente. Por quê? Porque eles têm as contrapartidas, eles têm o planejamento, eles têm o local onde já predeterminado. Então São Paulo Estado barra Prefeitura a gente pode dizer que é modelo? É o nosso benchmark é onde a gente deveria chegar. Perfeito. Diga lá, presidente Adriano, qual é o seu entendimento em relação à questão? A gente tem um problema histórico. A ocupação, ela, como bem a Vela colocou, ela vai para os morros e os morros deveriam ser ocupados por aqueles que têm uma condição financeira até melhor. Por quê? Quando foram ocupados os nossos espaços pelos portugueses, pelos holandeses, eles queriam os lugares mais altos. E esses lugares mais altos trazem mais segurança, trazem mais conforto, trazem mais visão, trazem mais qualidade de vida. Então, a gente ficou com um custo muito alto para fazer as contenções. Às vezes, o muro de arrimo para conter três, quatro casas é muito mais caro do que você fazer cinco, seis casas. Então, veja, essa ocupação, ela também, ao longo do tempo, ela foi equivocada e o poder público tem sua responsabilidade. E quem é o poder público? O poder público somos nós. Às vezes, a gente fica colocando o poder público como uma coisa bem distante e não é. Nós é que estamos indo às urnas e fazendo as escolhas e essas escolhas estão vindo com os resultados não proativos e não aquilo que nós desejamos enquanto sociedade e sociedade moderna no mundo que nós queremos viver, que é um mundo de oportunidades. Então, esse mundo de oportunidades passa por uma engenharia. E aí, vem a questão, Aldo, da boa engenharia. Por que esses acidentes acontecem? Na semana passada, nós tivemos acidentes no Hospital da Restauração. Nós tivemos... Quedra de Marquise é uma coisa constante já aqui, né? E a gente não está se rebelando contra isso. E não é contra o governo A ou contra o governo B. É a favor da sociedade, o patrimônio histórico que nós temos. No Recife, Olinda, a cultura da manutenção, nós fazemos as obras e entra no orçamento a manutenção. Todo ano tem um recurso para manutenção, então não adianta fazer aquela obra. Então, vamos fazer e preservar o que a gente tem e quanto a gente gera de emprego e de renda. E também tem a questão da ocupação. Agora mesmo, você fez um debate em relação ao transporte. Então, o transporte é um elemento extremamente importante na questão da moradia. Você trabalha em Candeias e mora em Igarassu. Veja esse conceito. Agora há pouco a gente estava conversando com a Velá. esses novos conceitos. O conceito do trabalho, ele mudou. Onde é que você trabalha agora? O Velá está dizendo agora que você trabalha no computador, você trabalha no celular. Então, vem essa questão da habitação, desse espaço. Então, tudo isso envolve, está certo? Esse novo conceito de sociedade e nós precisamos nos organizarmos para cobrar de forma efetiva aquilo que nós queremos, de onde nós queremos viver e como a gente quer viver e essa relação entre o espaço e a sociedade. E a engenharia tem um elemento extremamente importante. Como a Velá disse, nós já temos tecnologia para fazer em períodos muito curtos. A gente também tem no Recife um problema que é o problema de espaço. Nós temos um município extremamente pequeno. Então, a gente precisa entender as nossas dificuldades. E além de ser pequeno, a gente tem um problema geológico. A gente tem muitos mangues, a gente tem dificuldade no solo. Mas tem solução. Deixa eu lhe provocar logo. Tem mangue, mas não tem novas tecnologias também que você pode construir em cima do mangue? Não é para fazer palafita. O que não dá mais prazer, até porque entra, veja, aí é onde entra essa questão da gestão. Entra a gestão, sai gestão, entra a gestão, sai gestão e não existe uma política de Estado. Será que em 20 anos, se 20 anos passados, se o prefeito do Recife é a ocasião, se ele tivesse preestabelecido uma política de Estado para tirar essas palafitas, tem habitacional aqui, presidente, que está há oito anos inacabado. Seis anos inacabado. Quando o Avelatis que faz um prédio em 15 dias, você diz, pronto. Onde é que a gente vai parar? Então, termina sendo a questão de compromisso que não existe entre Estado e cidadão? Sim, com certeza. inclusive, tem habitações que foram entregues e não tem a regulação fundiária. Então, ele não vai O próprio Estado entregue errado. Essa construção está equivocada. Então, é muito importante a participação da academia, do setor imobiliário, das entidades, para que a gente, e do poder público, para que a gente encontre um caminho e tenha política. Ao longo da H-Menor, a gente pode ter muitas e muitas habitações. Ao longo das vias do metrô, a gente pode ter muitas e muitas habitações, e habitações que gerem conforto. E quando essas habitações não geram conforto, ela pode trazer doença. Um piso, que não é bem feito, um aparelho que tem infiltração, que tremou, sai esse efeito, esse efeito, que é um efeito negativo, cascato, que gera doença. E essa doença vai para o Estado, para o hospital, e ocupa esse hospital, às vezes, sem necessidade, porque a engenharia poderia evitar tudo isso. O senhor está falando desse custo de manutenção? Outra coisa, viu, Avela, Rafael, só saindo do tema e para voltar no tema. Veja, não dá para aceitar mais um hospital como hospital da restauração, não tem um custo anual de recuperação, aí, vez por outra, estoura cano e cai o teto, não tem manutenção, então, você fica meio que perdido nesse processo. Deixa eu voltar para essa questão diária, Avela e Renata, me ajudam também, e o senhor, presidente Adriano. Essa coisa que o Recife não tem área, não tem área, não tem área, não tem mais onde construir, não tem área, não tem área, o que é mito, o que é verdade nisso, Avela? Vamos lá, eu vou começar realmente pelo começo da solução do problema, que é planejamento. Quando eu falei da China, que pegou 600 milhões de habitantes, que dá três Brasis e coloca em 25 anos para morar urbanamente com qualidade, teve um planejamento prévio. quanto tempo? Uma geração, 25 anos. Pois é, 25 anos. Aqui a gente, a 40 desmantela a FIDEM, e aí foram inúmeros governos, não é um governo só, é a cultura, o Brasil deixou de planejar. Então, para a gente começar aqui a resolver nossos problemas de habitação, de transporte e tudo mais, a FIDEM tem que ser resgatada, ela tem que ser o nosso órgão planejador, primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter recursos, então a gente tem que poupar para isso, tem que destinar um pedaço do nosso orçamento para isso, tem que criar um fundo estadual de habitação e um fundo estadual de transporte. Isso com suas réplicas municipais também, todo mundo tem que contribuir. Outra coisa, vamos lá, a questão de área dentro de Recife. Se a gente for fazer tudo horizontal na menor capital do Brasil, que 50% do território é ocupado com restrições de vários tipos, como, por exemplo, ambientais, a gente não pode construir em cima do mangue, ninguém vai ser doido de fazer alguma coisa em cima do mangue. Mas onde já está antropizado, onde a coisa já foi feita, a gente tem que utilizar melhor. Então, a gente tem alguns vazios urbanos aqui dentro do Recife, é incrível, mas temos. E aí a gente vai ter que utilizar bem utilizado. Eu dou um exemplo, do lado do Rio Mar, que não é muito longe de onde teve esse fenômeno. Sim, do lado. a gente tem 10 hectares de viveiro de camarão colado no Rio Mar. Colado, colado, literalmente. Do outro lado, a gente tem a Ilha de Deus, que é um exemplo de um viveiro de camarão que foi ocupado por uma comunidade com palafitas e depois, por uma decisão de Estado, resolveu-se acabar com aqueles problemas e aquilo ser modelo. A Ilha de Deus hoje é modelo. Apenas o problema lá é que é horizontal. Ela não utilizou plenamente a área que tinha. Mas ao lado da Ilha de Deus tem mais 50 hectares de viveiro de camarão. Se você coloca isso tudo e coloca um pouco mais de verticalização, que é a crítica que nós fazemos ao Encanta Moça, onde lá foi terra mais 4, era para ser no mínimo 15, 20 andares, já que a gente tem escassez e todo mundo quer morar ali, e as tecnologias não são mais caras para fazer com aquela tecnologia 4 andares ou 20 andares, aí alguém me diz, mas vai ter que ter elevador e essa população não está acostumada. o que é que vai custar para o Estado manter alguém para cuidar o elevador durante 10, 15, 20 anos em função de não ter a habitação. Em Singapura essa mesma população mora, não é em 15, 20 andares não, é em 30 andares e misturado lá o rico com o pobre. Não tem essa história de vai jogar o rico para um lado e o pobre para o outro. Todo mundo tem que conviver. Cidade boa é compacta, diversa e inclusiva e a gente tem que começar a conviver com isso. E a solução para a baixa renda também vai ser um pouco de verticalização com essas tecnologias. Então nós temos áreas, nós temos tecnologia, temos que ter planejamento e um fundo para que em uma geração a gente acabe com isso. Em uma geração a gente resolve o problema se começarmos hoje. Boa notícia, a semente já está dada no próprio plano diretor do Recife quando tem a autórdia onerosa que 70% desse recurso vai ter que ser destinado para ações de habitação. O Estado então tem que chegar junto também. Perfeito. Diga, Renata. Oi. Me dá até arrepios quando eu ouço uma possibilidade de ocupação do estuário ali ao redor da Ilha de Deus. Já está entropizado. Já está entropizado. A Ilha de Deus foi regularizada porque já se tinha há décadas uma população que reivindicou o seu direito à moradia. E aí, diante de um processo longo de negociação com a prefeitura finalmente eles tiveram direito ao acesso à terra onde moravam que deveria ser feito em todos os lugares aqui do Recife. Então, o que aconteceu há pouco tempo há menos de uma semana e que já não está mais se falando que foi um incêndio lá no Beco do Sururu aqui do lado bem pertinho junto do maior metro quadrado mais caro metro quadrado do Recife que é ali no Pina que estão subindo diversas torres diversos empreendimentos e que inclusive ao lado ao lado atrás onde tem toda a ocupação está previsto uma intervenção de uma grande construtora aqui e no lugar de onde ao invés dessas pessoas por exemplo serem aproveitando aquele terreno se aproveitado para o assentamento legal daquelas pessoas não quando você olha o projeto você vê o Beco do Sururu esvaziado não existe Beco do Sururu não existe previsão de ocupação daquelas pessoas de aproveitamento daquelas pessoas então convido para vocês olharem o empreendimento e vocês claramente vão ver você está falando ali do incêndio do Beco do Sururu ali do Pina esse Beco é ali no Pina é ali das palafitas exatamente então atrás hoje você vê um terreno vazio que é ao lado do Clube Líbano e aí se você olhar o empreendimento que será construído é a revitalização do Clube Líbano é uma torre lá enorme e numa praça que existe numa praça não num terreno livre que tem que é por trás de onde as pessoas ocupam que está livre hoje será construída uma praça com pia muito bonito e mais uma vez esquece-se da necessidade de habitação para essas pessoas então no Brasil inteiro e em Recife há uma negação do direito fundamental da moradia então a gente tem por exemplo no centro da cidade diversos edifícios vazios não só no centro da cidade Recife não é uma cidade que falta habitação para quem tem dinheiro eu convido vocês também à noite que é quando você percebe dêem uma olhadinha pelos bairros ricos aqui por Boa Viagem quantas luzes estão acesas eu digo que nem 30% das luzes estão acesas as pessoas compram as pessoas não moram então o que está acontecendo no Recife tem muita habitação para pouca para a gente tem muita habitação para pessoas que têm acesso que é um mínimo de pessoas aqui no Recife e acesso nenhum a maioria das pessoas a maioria dos habitantes do Recife então há uma inversão de valores Oi Aldo um pouquinho desconexo da realidade não existe essa quantidade toda de imóveis fechados nas áreas residenciais do Recife a gente vê isso lá no centro que está abandonado eu até concordo Recife Antigo Recife Antigo Recife de Centro mas eu vou por causa aqui a ideia é não tirar as pessoas muito de perto de onde elas já estão é colocá-las numa situação mais adequada e eu estou dizendo o seguinte tão valorizado você está falando do lado de cá do Rio Mar eu estou falando do outro lado do Rio Mar ou seja 500 metros de distância ou seja as pessoas não vão ser desconectadas da sua realidade atual ou seja vão andar 500 metros a sugestão que eu estou dando é ficar coladas no terreno que está atrás do Rio Mar que já está totalmente antropizado há décadas há décadas ou seja ninguém vai ocupar o estuário a gente vai ocupar o que já está hoje que foi utilizado que o homem já fez lá a sua utilização como Recife todo agora diga-se de passagem 60% do Recife foi ganho ao mangue ao mar mas já foi feito aí a gente vai andar para trás é impossível na prática mas é impossível aí me desculpe mas isso não não casa com a realidade a realidade é que a gente tem uma cidade que está realmente das menores do Brasil a gente precisa de espaços públicos o que vai trazer democracia o que vai trazer verdadeiramente uma sociedade sadia é a convivência de todos juntos o pobre e o rico e o primeiro lugar são as praças o segundo lugar é o transporte lá fora quando a gente vai lá para fora todo mundo é transporte público não existe espaço público mais democrático do que o transporte e os espaços públicos então a gente já tem uma cidade compacta então a gente tem que pegar locais hoje que já estão antropizados e trazer para a sociedade seja em forma de moradia seja em forma de parques e melhorar o nosso transporte perfeito deixa eu pedir permissão para vocês que eu tenho que ir para o intervalo na volta eu vou ouvir Adriano porque eu creio que essa questão também seja estadual daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao nosso debate Rafaela Cavalcante Adriano Antônio Lucena Avelar Loureiro Filho CBN Debate Merval Pereira fala de política Miriam Leitão de economia Jorge Luque de Vinhos CBN Brasil notícias por inteiro no meio do dia de segunda a sexta de meio dia às duas apresentação Carlos Alberto Sardenberg ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora com o Panorama CBN de segunda a sexta a partir das sete da noite confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia Panorama CBN Baixe de graça em nosso site app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferidos A Prefeitura de Paulista segue trabalhando no cuidado com a segurança da população e nesse propósito lançou a campanha Faixa Legal a iniciativa tem o objetivo de alertar sobre a importância do respeito à vida visando reduzir o número de acidentes de trânsito e conscientizar os condutores de veículos sobre o uso responsável da faixa de pedestres conforme dispõe o artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro Durante a campanha os educadores de trânsito irão trabalhar esclarecendo os cuidados e orientações Prefeitura da cidade de Paulista Cidade do Povo Você sempre quis fazer medicina Chegou a hora de atender a esse chamado Uninasal O melhor curso particular de medicina em Pernambuco está à sua espera Aprenda com professores médicos atuantes nos melhores hospitais Acesse vestibularmedicina.uninasal.edu.br Reinscreva-se até 30 de maio Prova dia 5 de junho Medicina Uninasal Mais que futuros médicos Os médicos do futuro A inflação fecha o mês de abril em 1,06% o que corresponde à maior taxa para o mês de abril desde o ano de 1.996 Embora a inflação tenha ficado menor que a do mês de março que foi 1,62% Os dados do IBGE indicam que a taxa acumulada dos últimos 12 meses chegou a 12,13% e o acumulado deste ano já passa de 4% Um dos principais fatores que contribuem para o aumento da inflação é o setor de transportes por conta da alta dos combustíveis que subiram 3,2% com destaque para a gasolina que teve aumento de 2,48% O economista e professor Daniel Campelo lembra da alta da inflação na década de 1990 e comenta sobre a perda do poder de consumo do brasileiro hoje Somos um país que fomos esmagados pela inflação na década de 90 e muitos achavam que essa realidade não poderia voltar e a gente está vendo mês a mês que essa é uma realidade que está se apresentando e de fato Repórter CBN Quinta-feira 12 de maio de 2022 O valor de emendas do orçamento secreto que o Senado revelou ao STF superou a estimativa inicial de gastos de seis ministérios no ano passado Em 2021 o montante ou melhor o montante chegou a 2,4 bilhões de reais Se for considerado o ano anterior o valor das emendas atingiu 3,4 bilhões Apenas 34 dos 81 senadores detalharam as indicações de despesas As emendas de relator ficaram conhecidas pela falta de transparência e viraram moeda de troca entre governo e parlamentares Um esquema de fraude no pagamento do auxílio emergencial é alvo de uma operação no município de Córrego Fundo em Minas Gerais Uma moradora da cidade teria recebido pelo menos 96 benefícios Somente no primeiro semestre de 2020 o prejuízo aos cofres públicos chegou perto de 60 mil reais Parte do Brasil deve enfrentar frio atípico para o mês de maio na semana que vem De acordo com a Climatempo os termômetros devem ficar abaixo de 10 graus em São Paulo a partir de quarta-feira também a prejuízo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL na CBN Os amigos Dan Stubak Luiz Gustavo Medina e José Godoy abordam as notícias que foram destaque na semana de uma forma bem descontraída Participe pelo e-mail fim de expediente arroba cbn.com.br fim de expediente todas as sextas às seis e meia da noite na CBN A recordagem CBN não para no seu fim de semana os acontecimentos mais importantes do dia entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN aos sábados e domingos de meio-dia às três Revista CBN Apresentação Petria Chaves O noticiário para você pensar bem antes durante e depois de ouvir seu final de tarde com muita informação leveza e bom humor Rodrigo Boccardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia ponto final CBN um programa descontraídamente sério de segunda a sexta a partir das cinco da tarde dicas gastronômicas de todas as regiões do país receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita CBN sabores às cestas Bússio Marceline compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes sempre dentro do CBN Brasil também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts Entre Amigos Praia Perfeito para quem busca desfrutar de pratos saborosos do almoço ao jantar mas que entrega muito além de um restaurante uma experiência com localização privilegiada na Avenida Boa Viagem você degusta de um delicioso menu com vista para o mar e à noite ao som de um bom jazz e bossa nova vinho e luar Entre Amigos Praia mergulhe nos sabores do nosso mar leve conhecido do café da mãe e do jantar só que agora eu quero mais quero ovo no almoço ovo no almoço ovo no almoço tudo fica mais gostoso nutritivo e saboroso eu quero ovo no almoço ovo no almoço o sabor é o almoço ovo no almoço não pode faltar ovo no alimento completo uma dica a VIP profetizou ganhou sacou e a cotação não tem outro igual profetizou ganhou sacou saque imediato via Pix bem legal profetizou ganhou sacou ai então deu jogo na Pet Nacional profetizar é bom fazer um saque via Pix é bom demais então segue a visão do profeta que a cotação da Pet Nacional é sem igual camponesa é pureza camponesa é mais sabor leite condensado com certeza leite importado na mesa é nutrição é qualidade é leite puro que beleza camponesa é pureza camponesa é mais sabor cultiva a família com gostinho de amor camponesa família se cultiva todo dia ministério da saúde informe valeitamento materno evitando incrições e energias é recomendado até os dois anos de idade ou mais cdm debate apresentação Aldo Vilela arquiteta professora da universidade de pernambuco rafaela cavalcante presidente do creia pernambuco adriano lucena presidente da adem pernambuco avelar filho a gente está tratando hoje aqui de problemas relacionados à habitação a gente focou muito nesse primeiro bloco em cima do recife região metropolitana porque aqui sem dúvida alguma quando se compara com o estado é o problema maior presidente adriano o estado também padece sofre com esses problemas de habitação sim a gente tem um problema em todos os municípios do recife um déficit habitacional e o déficit habitacional ele é gigante e principalmente nas cidades que estão em maior desenvolvimento quando a gente sabe do recife Caruaru Arco Verde Serra Talhada Salgueiro Petrolina são cidades importantes e tem esse déficit e como a gente resolver e lá a gente já na cidade do interior na cidade do interior a gente já não tem esse problema de falta de espaço a gente tem esse espaço então veja não é só a falta de espaço falta em nós a questão conceitual qual é a cidade que nós queremos construir qual é o planejamento que a gente faz para essas gerações e às vezes uma geração 20 anos nos tanto nos tanto e passa então nós democratizamos o país em 85 84 então veja quantos anos já se passaram então se a gente fizer esse planejamento de forma organizada envolvendo todos os atores e quais são esses atores é o poder público é a academia é o mercado imobiliário é as instituições tá certo organizadas da sociedade mas é o morador é a população essa precisa participar essa precisa opinar porque ela sabe as dores e suas angústias que você vive no dia a dia então quando a gente diz vamos tirar o morador do Pina para colocar ele como a gente fez lá no Casarão do Cordeiro a gente está quebrando uma relação social que dificilmente estará certa porque ao longo da vida ele morava ali a mesma coisa acontece em Caruaru a mesma coisa acontece em Arco Verde em Garanhuns então agora mesmo está discutindo o plano diretor de Garanhuns é importante o Creta nessa discussão é importante que a população discuta que a gente tenha um melhor plano e que essa discussão seja feita pelos moradores seja feita pela sociedade organizada do município de Garanhuns é isso que nós queremos que quem vive suas dores suas angústias que sabe qual é a solução que vai ter mas essa solução que vai ter ela não pode ser pensada para hoje ou para amanhã ela tem que ser pensada pelo menos para duas décadas e é permanente é uma atenção permanente que tem que se ter também e para que a gente tenha essas ações não seja do governo atual tá certo seja do poder público ao longo do tempo aqui comece né se a gente se a gente não der o primeiro passo a gente nunca vai chegar e o primeiro passo atenção tá certo eu tenho que lembrar que é isso eu estou dizendo que vai chegar no найти nas ondas eu tenho medo que eu não deu eu tenho eugeben nada eu tenho eu tenho equation eu posso o que mais constrói. E aí tem uma explicação, ter planejamento. 2003, antes de 2001, o Estatuto das Cidades obrigando os municípios a ter planejamento, a ter plantas diretoras e depois planos diretores. A FIDEM ainda funcionava ativamente há 20 anos atrás e ajudou o município de Paulista a fazer isso. Foi destravada a questão fundiária, ou seja, tinha muita terra na mão de pouca gente, de uma família basicamente lá. E quando em 2010, já tendo planejamento, se resolveu a questão fundiária, as terras vieram a mercado para que outras pessoas pudessem empreender, isso daí virou uma via aberta. Veio infraestrutura também, muita infraestrutura. O PAC ajudou muito o Paulista a se requalificar. E esse é o exemplo, ou seja... Então teve um cronograma, né? Teve. Recife está começando agora com o plano diretor. O meu setor mesmo, o setor da construção civil imobiliária, a ADEM, a qual eu represento, foi muito resistente ao plano diretor. Ainda continua sendo um pouco resistente, porque não entendeu o que estava ali. Mas agora começa a entender. Quando alguns dos empreendedores conseguiram interpretar o que estava ali por trás e o que está por trás. A gente precisa ter uma cidade orientada para o transporte. Não adianta ter uma cidade espalhada. Fica muito caro transportar as pessoas. Então a gente precisa de policentralidade. Por quê? O melhor obra de transporte é o não transporte. É a não movimentação. Se você conseguir fazer 80%, 90% das suas operações a pé, dentro do seu bairro, na sua centralidade, você vai fazer com que esses movimentos entre centralidade diminuam. E quando for necessário esse movimento, aí você tem um transporte viável. Por quê? Como ele é denso, porque ele está concentrado nos corredores de transporte, e a gente também tem que concentrar os corredores de transporte com moradia, com emprego também, a cidade tem que ser poli. Não pode ser só habitação, não pode só ser serviço, não pode ser só comércio. A solução mesmo para o centro do Recife, do bairro do Recife, é isso. Hoje o que está faltando lá? Morador. Então, a gente precisa colocar morador lá. Então, o plano diretor foi feito com isso. Só que o plano diretor disse o seguinte, agora eu quero que você construa neste local. E estava todo mundo preparado para construir em outro local. O que é que a gente tem que fazer? Se adaptar, e é o que o nosso setor está fazendo agora rapidamente, interpretou o que estava por ali por trás. E ele ainda tem uma questão muito boa, que trouxe um dos mecanismos que estavam previstos lá no Estatuto da Cidade, que era a autórgona erosa. Ou seja, se você vai construir, o básico, você pode construir uma vez, que é o seu direito. E aquilo que você construiu a mais, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até cinco vezes, se você quer adensar, até tem que dar potenciais maiores para poder ter o adensamento, é que esse excesso venha para o Estado, o Estado quer dizer, no caso, o município, para que ele crie um fundo e esse fundo seja transformado em melhorias urbanas e principalmente, no nosso caso, habitação. Então, agora que a ficha está caindo... Esses modelos têm acontecido, não é, velho? A Santo Amaro tem tido esse modelo. Só que agora vai acontecer com uma nova... Ou seja, o plano diretor vai começar a ser realizado na prática agora. Porque começa o seguinte, tem um planejamento, houve cinco anos de debate, aprovou-se a lei, a gente começou a interpretar, isso a gente tem que ir atrás de terrenos que estejam adequados dentro daquela lei, aprovar os projetos e esses projetos saírem do papel. Em uma década, se o Recife não desconfigurar muito o seu plano de diretor, como São Paulo começou atrás, ela começa a se ajeitar. Professora Rafaela, a sociedade civil não está tão organizada ainda para entrar nesse tipo de debate? Veja bem, Aldo, tem uma experiência muito rica que eu gosto muito de citar, que foi, inclusive, objeto do meu doutorado, que é o Serviço Ambulatório de Apoio Local, uma experiência que foi feita em Portugal durante o período revolucionário. Então, em 1974 a 1976, construiu-se centenas de habitação de interesse social para a população que vivia em situações absurdamente degradantes, semelhantes ao que a gente vive aqui, semelhante ao que a comunidade do Beco do Sururu vivia, em outro contexto, mas famílias habitando, duas, três famílias habitando a mesma casa, como cubículos, como por turno. Uma família ocupava de manhã, outra tarde, outra noite. Então, a gente sabe que isso também existe aqui no Brasil. A gente existe aqui em Recife, famílias que... O déficit habitacional, ele não é só... O pedido oficial ao serviço de ambulatório de apoio local. Então, o Saal, ele tinha escritórios nacionais, norte, sul, norte, centro e sul. E aí, as comunidades, junto com arquitetos e engenheiros que formavam equipes técnicas para a construção dessas moradias. Então, em dois anos, construiu-se mais do que toda a vida, né? De décadas. Mais que décadas. Então, assim, o que a gente pensa, né? Como academia, e eu vou citar o projeto de extensão que nós estamos à frente lá na UPE, na Escola Politécnica. Nós estamos coordenando o projeto de extensão Habito e Melhor que visa prestar assistência técnica à habitação de interesse social. Dentro de um escopo, né? Da lei 1188, que existe desde 2008. Ou seja, existe uma lei federal que desde 2008 obriga Estado, município e o governo... Norte. ... O Sao Norte é uma das experiências mais ricas do mundo, é uma referência no mundo, porque a Escola de Arquitetura, a Escola de Belas Artes, ela se envolveu diretamente. E os professores eram chefes, o que eles chamavam de brigadas técnicas. Os professores, junto com os alunos, durante um período pré-revolucionário, já estavam, junto com as comunidades, fazendo toda essa coisa que a gente debateu. As populações não estão preparadas para essa discussão. A gente precisa prepará-las, a gente precisa estar dentro das comunidades e fazer com que as pessoas percebam o seu papel social, os seus direitos. Porque as pessoas chegam naquele... É como eu digo, é uma bola de neve. Eu digo, primeira coisa, você precisa ter o que comer. Depois, você precisa ter um teto para você... A pensar, a se educar, reivindicar os seus direitos. Você precisa ter o básico. Então, é preciso que a gente esteja junto, enquanto sociedade civil, enquanto entidade, universidade. A gente precisa estar junto dessas populações, lutar junto com elas, para que a gente consiga, aos poucos, fazer essa mudança. Agora, poder, a gente pode. E a gente já pode executar. A Prefeitura do Recife, o Estado, tem todas as... Atualmente, o único fundo garantido já é o fundão eleitoral, viu? Exatamente. E tem 6 bilhões de reais. Então, é política pública, não é projeto de governo, é política pública. Deixa eu pedir permissão para vocês mais uma vez. Há para o intervalo, para a gente voltar já já com a última parte do nosso Fátima. CBN Debate Merval Pereira fala de política, Miriam Leitão de economia, Jorge Luque de vinhos, CBN Brasil, notícias por inteiro, no meio do dia. De segunda a sexta, de meio-dia às duas. Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg. Na CBN Recife, suas tardes sabendo de tudo. De meio-dia às duas horas, CBN Brasil. Das duas às quatro da tarde, Estúdio CBN. Das quatro às cinco, Futebol, com a equipe de esportes da CBN Recife. E das cinco às oito da noite, Ponto Final. CBN, a rádio que toca notícia. Pateu Hyundai, a concessionária mais premiada do Brasil, conta com uma estrutura completa, para melhor atender você. Excelente showroom de vendas, peças, serviços e acessórios. Visite nossas lojas, e descubra o que nos torna líder em satisfação no Brasil. Venha conhecer o seu próximo Hyundai Zero Kilômetro. Se preferir, ligue 40 20 17 17 ou acesse nosso Instagram, arroba Pateu Hyundai. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Em Biribeira, no final da Via Mangue. CBN Debate. Apresentação, Aundo Bilela. A professora da Universidade Federal de Pernambuco, Rafaela Cavalcante, presidente do CREA Pernambuco, Adriano Luceno, presidente da ADEME Pernambuco, Avelar Loureiro Filho. Habitação, tema do nosso debate. Presidente Adriano, nessa reta final do bate-papo, como última fala, como é que está a presença do CREA no Estado, do ponto de vista de acompanhar, inclusive, esse tipo de problema que a gente está discutindo aqui? O CREA tem a participação de acompanhar e defender os planos, aí envolve o plano diretor, envolve o plano local de adaptação de interesse social, plano de drenagem, plano de saneamento, e através desses planos você vai desenvolver os projetos, e através dos projetos você vai fazer as obras de forma adequada e com planejamento, que é a partir desses planos. Além disso, a Fela coloca aqui com muita propriedade a lei, a lei 11.888 é de 2008, veja quanto tempo nós temos e ela não é aplicada. Nós temos batido na porta dos deputados para que eles coloquem emendas para os municípios, recursos para os municípios, para aplicar essa lei e colocar profissionais habilitados. E muitos desses municípios a gente não tem um geógrafo, a gente não tem um dinheiro civil, a gente não tem um dinheiro eletricista, a gente não tem um agrônomo, a gente não tem um dinheiro florestal. Nós precisamos ter profissionais habilitados e competentes para buscar esses planos, para buscar recursos e investir naquilo que a gente acha que é extremamente essencial, que é o desenvolvimento da sociedade de forma organizada, pensada e plural. Também queria dizer, Aldo, a você e a todos, que nós criamos um projeto chamado CREA na Comunidade. E esse projeto CREA na Comunidade, a gente envolve o CREA, envolve os alunos, envolve a universidade, a professora Rafaela está conosco nesse projeto, como outros professores, e estamos em algumas comunidades na cidade do Recife, queremos expandir esse projeto para outros municípios. Na cidade do Recife, a gente está em Mangueira da Torre, a gente está em Santo Amaro, a gente está em Vila e Dependente. A extensiva do Estado, né? Isso é um papel que a gente está fazendo para mostrar que o pouco que nós fizemos é muito e o Estado e os municípios podem fazer. E esse envolvimento participa, o CREA participa, os alunos da universidade participam, o professor orientador para que a gente possa construir espaços que sejam adequados para aquela população, com a participação da comunidade que vive nesses espaços. Então, o CREA não está de braços cruzados, o CREA, muito pelo contrário, está de mãos dadas com a população, com os profissionais, para que a gente possa gerar emprego e renda a maior oportunidade para esses profissionais. Muito bem. Avelar, o caminho é esse, planejamento, não tem outro, né? Sim. E usar os instrumentos que a gente tem. A gente passou o tempo rápido, tem um tema que eu gostaria de falar aqui, eu acho que a professora também aqui, a Rafaela, ia adorar, que é parte da essência do problema do déficit habitacional, que é a inadequação da moradia e do entorno do que ele mora, que é a REURBS. REURBS é um instrumento que foi utilizado para que precisa de um plano urbanístico para aquelas comunidades que já estão estabelecidas para trazer qualidade de vida. E aí pode estar parte da solução do problema do déficit habitacional. Até porque, só para terminar aqui minha intervenção, o Minha Casa Minha Vida construiu 6 milhões de unidades nos últimos 12 anos. Isso é algo a ser levado em consideração. E tem um detalhe, boa parte dessa população melhorou de vida ao longo do tempo e está apta para fazer o upgrade e sair para uma faixa ligeiramente superior. E aquela habitação que já está pronta, ou seja, você talvez não precisasse nem fazer nenhuma habitação no nível lá de baixo, se as pessoas que estão ali e que em uma década e as pessoas melhoram de vida durante uma década, que já estão propensas a passar para o nível superior, liberar aquela unidade para quem chega de baixo. Essa vai ser a grande revolução. se o Minha Casa Minha Vida for voltado agora para o financiamento dos que já estão construídos, liberando aquelas unidades, para quem está aí e o outro passar para uma unidade lá na frente que ele tem condição, a gente também vai dar uma abalada boa nesse problema. Professora, obrigado pela atenção. Obrigada, Aldo. Eu sei que o tempo já está passando, mas eu gostaria... 30 segundos. É, 30 segundos. Pronto. Eu gostaria de deixar aqui só registrado que se o que se está fazendo hoje, o que se fez ao longo dos anos não está funcionando, existem outras soluções inovadoras, sim. É preciso que a sociedade civil se envolva, é preciso que a universidade se envolva e estamos todos à disposição para debater e, principalmente, para executar, que é o que está faltando. O planejamento tem muito, execução e colocar a mão na massa é o principal. Muito obrigado a vocês pela participação. Esse é tema para, viu, Avela, para outro debate, para outro bate-papo e é importante a gente poder cada vez mais esclarecer a população. Obrigado a vocês. Já já a gente disponibiliza todo esse bate-papo nas redes sociais da CBN. CBN Debate